Obrigado, presidente. Boa tarde. Hoje foi aprovado, presidente, na Comissão de Defesa do Consumidor, um requerimento de audiência pública nossa, trazendo o presidente, convidando o presidente do Banco Central e aqui o Procon de Brasília, também o representante da Senacom, para que possam falar sobre tarifas bancárias. Em 2007, nós apresentamos um requerimento para a audiência pública em que, a partir deste requerimento, nós conseguimos a padronização das tarifas bancárias em 2007. De 2010 até hoje, a infração foi de 54%. E os bancos, nesse mesmo período, eles lucraram, principalmente a Caixa Econômica Federal, 500% somente em tarifas bancárias. O Banco do Brasil, 285%. Por conta disso, chamamos mais uma vez a audiência pública para discutirmos essa questão e propor mudanças para que possa regularizar essa situação. Obrigado, presidente.